Fala aí, meu cara e minha cara! E aí, galera! Tranquilão, professor Moisés Lima na área, aqui com a galera do Terra Negra, junto com o mestre Fábio. Em tempos de corona, a gente se cumprimenta só assim, virtualmente, ou melhor, assim, né? Exato, é. E aí, tá tudo bem por aí, galera? Tudo certo? Esse é o mestre Fábio, um filósofo que vai trocar uma ideia comigo hoje. Vamos aprender bastante sobre uma série de coisas muito pertinentes para o momento que a gente vive hoje. E aí, eu passo a bola para o Fábio para a gente já falar dessa thumb maravilhosa. Para quem não sabe, thumb é essa imagem que abriu o nosso vídeo. Famosa capinha, né, Moisés? Famosa capinha do vídeo. Pois é. Passamos bem aí uma semana aproveitando o nosso tempo entre as aulas, os roteiros, né? Entre os próprios estudos, para a gente poder pensar uma thumbnail bem atraente, bem impactante também, que consiga traduzir o nosso raciocínio, né? Ou seja, as nossas propostas aqui ao longo da aula. E você deve ter notado que a gente usou a expressão, né? O fim da democracia. E aí, claro que logo de início uma pergunta se impõe, né? Será que, de fato, o regime democrático tem uma finalidade? Como é que a gente faz para poder instrumentalizar? Ou seja, será que existe um procedimento para fazer da democracia um caminho para alguma coisa? Ou, na verdade, que é uma das questões que a gente vai propor, não é mesmo, Moisés? Sim. Será que a democracia tem um fim em si mesmo? Não é mesmo? Isso é uma coisa altamente polêmica. A gente vai desenvolver isso ao longo da nossa live. Por isso que eu gostaria que vocês comentassem bastante ao longo das nossas falas, porque isso é um projeto piloto. E vai nos orientar, inclusive, em determinadas situações, a pensarmos os próximos vídeos. Beleza? Então, sem mais delongas, eu acho interessantíssimo a gente compartilhar a tela aqui. Para a gente já abrir a nossa discussão. E aí? Como uma pintura clássica. Estamos compartilhando a tela e pronto. Estou nos arrastando aqui para a gente ficar. Beleza? Uhul! Vamos nessa. E aí, quem não pode comentar disso aí, meu caro? Então, nós temos aí de saída, né? A gente fez uma pesquisa e chegamos à conclusão que seria bem interessante a gente associar diferentes momentos históricos através das imagens. Então, talvez seja interessante a gente dizer o seguinte. Tanto a história da arte, como também o cinema, que vai protagonizar alguns slides nossos aqui, algum momento da nossa aula, é importante destacar que algumas imagens, elas podem ter um valor anacrônico. E o que isso quer dizer, né? Esse anacronismo. Geralmente, na história, os historiadores, as historiadoras, são um pouco desconfiados do anacronismo porque implica num erro. Significa atribuir valores do nosso tempo presente para um determinado passado. Mas, no nosso caso aqui, o anacronismo é um recurso muito valioso, porque a gente é capaz de associar, por exemplo, a pintura de Jacques-Louis Davi, que nós estamos vendo na thumbnail, que representa e expressa a morte de Sócrates, que de alguma forma também está associada a morte da democracia ateniense com a figura de um grande ditador, ou melhor dizendo, de um reconhecido ditador do século XX, Adolf Hitler, que também é um sintoma dessa crise da democracia liberal, representativa, que até os anos 30 era triunfante, um valor nobre na Europa e então entrou em crise justamente com a ascensão dos nazismos, fascismos e, por que não, também dos estalinismos. Então, a associação dessas duas imagens é uma associação anacrônica porque revela para nós como a democracia, ao estar em crise, ela pode também dizer para a gente sobre o nosso tempo presente, ou melhor dizendo, sobre aqui a segunda década do século XXI e essa vai ser uma das tarefas, um dos bate-bolas aqui que a gente vai ter, eu e Moisés. Cara, só um comentário breve sobre o que você falou, que eu achei muito legal, eu lembrei de um texto do Walter Benjamin, que ele fala que uma obra nunca está acabada, seja uma obra, um texto, seja uma pintura, seja uma escultura, e que quando a gente critica essa obra, a gente tem um papel co-criativo, ou seja, a gente continua essa obra. Então, indo na esteira do Benjamin, eu acho muito tranquilo a gente pensar que esse anacronismo, nesse sentido, não é um mal a ser evitado, mas sim, são leituras possíveis dessa história do presente que a gente está fazendo. Para citar já um carinha que eu gosto, o tal de Michel Foucault, ele vem com a ideia. Boa! A gente fazer uma genealogia, ou seja, a gente tentar entender questões do presente, mas voltando para o passado, para a gente fazer algum tipo de comparação possível. Eu acho legal a gente pensar aqui na ideia do Hitler e na ideia do Sócrates presente, porque são dois momentos, tanto na democracia ateniense, como, vamos chamar nos regimes liberais, igual você disse bem, nos anos 20, você tem um momento de colapso. Para a gente falar bem, uma palavra bem elaborada, é um momento de hecatombe, é um momento que o regime entra em crise. Mas para a gente entender isso melhor, a gente precisa falar um pouquinho desse quadro. Então, eu vou passar o slide, olha aí. Bora! Então, vamos lá. Aí, nós temos uma pintura que é A Morte de Sócrates, né? E essa é uma pintura bastante famosa, é uma pintura neoclássica. E ela foi elaborada, ela foi finalizada em 1787 por Jacques-Louis Davy. Jacques-Louis Davy, imagino que os nossos estudantes aí conheçam ele, porque, afinal de contas, ele foi um grande intérprete visual, digamos assim, da Revolução Francesa. Portanto, o nome de Jacques-Louis Davy, ele está não somente associado ao iluminismo, à Revolução Francesa, mas também a todo esse imaginário da modernidade. Vejamos, então, dentro da pintura. E aí, Moisés, vamos lá no bate-bola aqui para a gente poder... Ótimo! ...trair as informações. Como vocês podem notar, o nome da pintura, A Morte de Sócrates, já revela para nós a dramaticidade desse momento, né? Porque, afinal de contas, nos parece aí que o grande protagonismo é justamente desse cálice. Percebe? O cálice que está no centro da pintura, né? Ou seja, ali na interseção central da pintura. E aí, é importante a gente destacar o seguinte. Como, mais um pouquinho adiante, nós ainda falaremos das condições de julgamento, né? E por que raios Sócrates, então, foi julgado e condenado? A princípio, é bom deixar claro que o protagonista da pintura é Sócrates. É esse senhor que aponta para o alto, né? Ou então, como diz o Enem, né? Apontando para o alto, ele apontaria para o mundo das ideias, para o mundo da razão, para o mundo do intelecto, né? Por essa força abstracional que nós temos, que faz com que a gente valore a vida. Entretanto, logo de cara, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato. Existe uma grande idealização de Sócrates nessa pintura. Pois você nota que ele tem um corpo muscular, atlético, né? Um porte, assim, digamos, atraente em termos visuais. Quando, na realidade, através dos textos platônicos, a gente sabe que Sócrates zombava bastante do fato das pessoas chamarem ele de feio, das pessoas chamarem ele de burro e de zombar também das suas qualidades físicas. E Sócrates, no momento da sua morte, ele tinha entre 70 e 71 anos de idade, tá certo? Então, isso já revela para nós o olhar de Jacques-Louis e Davi, né? Um olhar, digamos assim, heroicizador, né? Bastante classicista a respeito da morte de Sócrates. Posso dizer que é um olhar até romântico? Ah, sim. Idealizador. Exatamente, né? E a gente nota também que existe uma postura bastante afirmativa da parte dele e em direção a tomar o cálice, né? Com a cicuta. A cicuta, para quem não conhece, vamos lá, uma anedota. A cicuta, sabe aqueles trevinhos de três folhas que a gente sempre fica procurando? O trevo de quatro folhas, porque é sinônimo de sorte. A cicuta é uma plantinha igualzinha, tem o mesmo aspecto físico. Acontece que se você macera a cicuta, faz um chá com ela e toma, aquilo ali começa a inflar, inchar o seu sistema nervoso, né? Inchando os seus pés até de fato atacar o seu coração, né? E faz com que o seu coração tenha o tamanho de um pulso, por exemplo, assim, do tamanho das palmas da sua mão, fechada. E aí o teu corpo, evidentemente, entra em colapso. Isso, tá certo? Bem, fechamos. Só um comentário. Manda ver. Olha como que nessa cena um cálice de veneno, vamos dizer assim, ele está no centro e isso chama a atenção do espectador, mas Sócrates está com desdém para esse cálice. Se ele está olhando para os seus discípulos, se a gente pode chamá-los de discípulos, seus colegas, mas o que eu quero chamar a atenção é como que a atitude corporal de Sócrates é de uma atitude de... Isso aqui é uma das menores coisas. E a gente vai ver ao longo dessa análise que isso é muito relevante para a gente ver a visão do Jacques-Louis Davi, que é o cara que pintou o quadro, mas também para ver qual ideia que está sendo refletida ou retratada nessa cena. É, exatamente. E aí, continuando, então, essa leitura, digamos, da direita para a esquerda na pintura, nós temos aí, Moisés, um grande protagonista, que é o carrasco, né? Esse sujeito de costas para nós e a gente nota uma certa tensão nos ombros, né? Afinal de contas, ele recosta a sua cabeça na mão esquerda, né? Como que sentindo o peso de o fardo, né? De ter que dar esse cálice, esse veneno, para o seu mestre. Eu gosto de entender, né? Isso é uma perspectiva minha. Eu gosto de entender esse cara como Alcebiades, tá certo? Apesar da história da arte dizer para nós, né? Que o Jacques-Louis Davi não nomeou ninguém na pintura. E por quê? Eu gosto de atribuir a figura de Alcebiades. Alcebiades, porque Alcebiades, como a gente sabe, era um jovem, digamos assim, para ser elegante, bastante travesso, né? Que Sócrates teria conhecido na Guerra do Peloponeso. E então, Alcebiades sempre vacilou, né? Entre uma vida devassa, né? Uma vida dionisíaca, né? E também, de fato, uma vida filosófica. E o Sócrates, cara, não faltam pinturas na história da arte, traçando essa relação de um Sócrates indo lá, puxar a orelha dele, dizendo que ele tem que levar uma vida reta. E um Alcebiades jovem, né? Se deixando levar pela sedução da vida material e, evidentemente, da vida sensual. Indo em direção à nossa esquerda, a gente ainda faz, né? Seguindo essa diagonal, através das costas de, supostamente, Alcebiades, a gente chega a esse senhor, que está nos pés da cama, à nossa esquerda. Este senhor, eis aqui, né? Um momento, assim, digamos, bastante revelador, né? Desse anacronismo histórico, ou seja, dessas associações que atravessam a história. Esse cara seria Aristocles, Platão, tá certo? Acontece que a gente precisa chamar atenção para o fato de que, historicamente, o Platão não esteve presente no momento da morte de Sócrates, né? No momento do seu suicídio, se assim a gente pode chamar. E Platão, na época, ele tinha somente 28 anos de idade. Então, logo de cara, nós temos uma série de informações na pintura que demonstram para nós essa dramaticidade e, digamos, mais uma vez, da figura de Sócrates, né? Até a nossa esquerda, uma transmissão de conhecimento. Porque, afinal de contas, ao deter esse conhecimento com a mão esquerda, né? E essa postura, digamos, heróica, afirmativa de Sócrates, né? Afirmando, morrer não é o que importa. Mas o que importa é, sobretudo, viver bem. E viver de acordo com os seus valores, né? Ele, então, engaja-se nessa vida, nessa verdade reveladora e transmite, na pintura, até a nossa esquerda, sobre os ombros de Platão, né? Que, na pintura, é um senhor bastante introspectivo, taciturno, tá certo? Aliás, Moisés, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Digamos que essas são as três protagonistas, né? Mas é legal chamar a atenção lá no fundo, à nossa esquerda. Tá vendo só? Lá no fundo, à esquerda, nós temos, lá em último plano, exatamente, Xantipa. Xantipa era a esposa de Sócrates, né? E Sócrates teve dois filhos. E é interessante notar que a história da filosofia diz para nós que Xantipa era uma mulher, digamos, bastante sanguínea, né? E bastante preocupada também com o fato de Sócrates viver descalço pela polis, né? Questionando os valores do seu tempo. E, Moisés, me diz uma coisa. O que você poderia falar para a gente a respeito desse senhor que está à nossa direita, com as mãos na perna de Sócrates? Seguinte, esse senhor, eu vou comentar mais sobre ele no finalzinho do nosso vídeo, mas esse senhor é o Críton. Críton é um camarada que, a gente vai entender os porquês disso, mas ele queria, de todo jeito, salvar Sócrates. Sócrates, quando ele foi condenado, a gente vai falar dessa condenação em breve, mas quando ele recebeu esse cálice da morte, para ser bem dramático, o Críton pensou um plano de fuga. Críton foi bem pragmático e ele tomou um último puxão de orelha, vamos dizer assim, do seu grande mestre Sócrates, mas o que eu quero deixar claro aqui é como que eles são próximos. E existe um grande mistério na filosofia que é exatamente as últimas palavras que Sócrates vai dizer para Críton e para os seus amigos, mas isso vai ficar na curiosidade e daqui a pouco a gente fala. Mas aproveitando o gancho, eu queria mostrar um próximo slide aqui que eu acho bem interessante, que é o seguinte. A gente vai ver agora como que a gente pode interpretar essa leitura do Jacques-Louis Davi à luz do que ele entendia que era o platonismo ou de como que ele está dando um recado a partir dessa pintura. Gente, isso é muito legal. Quando você vai educando o seu olhar em relação à arte, você vai ver que nada que está no quadro é por absoluto acaso. Por mais que seja uma expressão da subjetividade, e eu de forma nenhuma quero dizer que é racional qualquer confecção artista simplesmente, mas eu quero mostrar como que nesse momento neoclássico os elementos que estão ali, eles são propositais. Olha que legal essa leitura que a gente pode fazer. Este, como a gente viu, é Platão. E Platão ficou famoso pela alegoria da caverna, ou para nós, o mito da caverna. E para quem não lembra, no mito da caverna, você tem aquela ideia de um sol, uma fogueira que projetava uma luz, e essa luz levava algumas imagens no fundo da caverna. E essas imagens eram apenas opinião, essas imagens eram um reflexo, vamos dizer assim, sombras, em relação ao mundo verdadeiro, que era o mundo fora da caverna. Piadinha, mas verdadeira, fiquem na caverna, tá? Estamos em conjunto falando aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, tá vendo que legal, se a gente pega o lance de luz e sombra da obra, a gente vê, a gente pode pensar numa projeção da luz passando pela cabeça de Platão, que vai ser o grande cara que vai representar Sócrates ao longo da história da filosofia. O Sócrates não gostava de escrever nada. Platão também não era muito fã da escrita, mas ele vai representar Sócrates como um personagem principal nos seus vários diálogos. E isso aqui tá refletido nessa ideia, de como que você precisa associar Platão e Sócrates. Discípulo e mestre estão interligados aqui nessa imagem. E é uma leitura muito possível de Jacques Louis ter pensado esse quadro com essa ótica, de como você tem uma representação, vamos dizer assim, nessa imagem, das ideias não só com o dedinho levantado, mas de como a luz que ilumina a nossa razão pode partir de Platão. Quer comentar mais alguma coisa aqui, meu caro? Eu gostaria de complementar o seguinte, a partir disso tudo que você falou, é interessante dizer que daqui a oito anos, logo depois dessa pintura, o Kant vai responder a um concurso com um manifesto dizendo assim, resposta ao que é esclarecimento. E aí as primeiras linhas, que já caíram, por exemplo, na redação da FUVEST em 2016, ele afirma, esclarecimento é a saída do homem, da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A pintura é a expressão plástica, é o melhor acabamento plástico justamente desse texto, tal como a leitura que você fez. É como se essa racionalidade platônica, ou seja, humana, a nossa capacidade racional, ela servisse de farol, para iluminar justamente a nossa tarefa histórica, um certo devir. Daí também a luz vindo da nossa esquerda em direção à direita. Isso é bem interessante. Um comentário dentro disso que você falou, que eu achei do caralho, é pensar que nesse texto do que é o esclarecimento, que o Kant escreveu, uma das grandes causas da menoridade do homem é a preguiça e a covardia. E a gente pode pensar aqui claramente que Sócrates é o símbolo da coragem. É o filósofo corajoso que morre pelas suas ideias. Beleza? Exatamente. Vamos ver o papo para daqui a pouco. Vamos seguir? Exato. Bora? Vamos embora. Então olha só. Vamos ver que daqui a pouco a gente recupera essa pintura mais adiante. Sim. Uma coisa para a gente se contextualizar aqui, a gente contou a historinha, que é simplesmente Sócrates, um dos primeiros grandes filósofos, não que não tenha filósofos antes deles, nós temos os pré-socráticos, mas todo mundo lembra de Sócrates. Onde que ele está historicamente? Em que contexto? Por que que ele morreu? Ele aceitou essa morte? Porque ele está com esse ar sublime. Então a gente tem que fazer uma contextualização histórica para deixar mais claro algumas ideias aqui. Primeiro, o que a gente chama de mundo antigo grego, ou Grécia Antiga, é um período gigante. Para vocês terem uma ideia, a gente pode falar de... Estou apanhando com a canetinha aqui. A gente pode falar de 20 antes de Cristo até o século II depois de Cristo. É um período enorme. Mas Sócrates, Platão, Aristóteles, essa galera se encontra no período clássico, no finalzinho dele. A gente já está num momento de queda. Por quê? O período clássico, para quem não sabe, é o período do auge de Atenas, que é a cidade, vamos dizer assim, que vai ser uma referência desse período para o mundo grego. E Atenas está vivendo ao auge porque Atenas está com grana. Atenas comandou o mundo grego numa guerra contra os persas chamada Guerras Médicas. Não tem nada a ver com medicina, mas foi uma guerra em que os gregos vão vencer o gigante império persa nesse momento. E assim, com essa vitória, Atenas vai ter condições materiais. Então, Atenas vai ter grana para poder, por exemplo, empreender coisas como ficar pensando longamente na melhor maneira de se viver, na melhor maneira de se governar, porque Atenas vai ter grana suficiente e, obviamente, você vai ter escravos em Atenas, nessa sociedade, que vão possibilitar esses cidadãos atenienses fazendo essas reflexões. Então, Sócrates se encontra num momento em que essa sociedade que vai dar origem a um regime democrático e é uma contradição bela para a história, não no seu sentido, que a democracia surge graças a um espaço da escravidão, a gente vai ter Sócrates inserido num momento que a democracia está começando a ruir. E a gente tem que entender por que essa democracia entra em crise, esse frágil regime que nasce como uma tentativa de estabilizar exatamente o mundo gringo. Mas, nesse momento, então, o importante é a gente ter claro aqui que Sócrates, Platão e Aristóteles estão no finalzinho desse período. O próximo período, que é o período helenístico, é quando Atenas cai e ela passa a integrar o grande império de Filipe II, que é pai de Alexandre Grande e aqui a gente já tem uma outra filosofia porque Atenas já vai perder esse seu esplendor e essa sua autonomia política. E agora, para a gente voltar para a nossa historinha sobre como que Sócrates foi pego, preso e o que ele fez, qual foi o crime de Sócrates, a gente precisa saber mais algumas informações que o Fábio vai trazer a partir desse filme. Existe um filme de Sócrates. Aham, pois é. Por essa ninguém esperava, né? Você consegue imaginar Sócrates, a personagem, a teniense, sendo protagonista de um filme, cara. Essa foi a ideia de um italiano chamado Roberto Rossellini. O Roberto Rossellini foi um mestre do cinema, né? Eu vou abrir aqui uma janela rapidinho para dar uma dica bastante valiosa para vocês. O Roberto Rossellini foi um mestre do cinema italiano, leia-se, também por extensão europeu, porque no final da Segunda Guerra Mundial, ali do meados dos anos 40 para os anos 50, desenvolveu uma trilogia que foi, assim, decisiva para você entender o cinema dentro de uma postura política e também moral. Porque, afinal de contas, Rossellini e Zavattini desenvolveram o que a gente chama de neorrealismo italiano. Tá legal? E o cinema neorrealista significa você trabalhar com equipamentos leves e você também trabalhar com não-atores, principalmente mulheres e crianças. E o cenário de fundo era uma Itália derrotada e devastada justamente pelo fascismo e pela Segunda Guerra. Acontece que, depois de 30, 40 anos produzindo cinema, o Rossellini, já velhinho, aquele mesmo gênio do cinema, ele se dedica a uma série de filmes, digamos, pedagógicos e didáticos. Isso significa dizer que o hi-fi, isto é, a alta fidelidade do cinema naquele momento, era um instrumento político, isto é, um instrumento de consciência política. E por que eu estou falando isso? O frame que nós temos aqui em vista é um frame do começo do filme, chamado Sócrates, feito em 1971. Tá certo? E como você vai notar, é uma imagem de baixa definição. Eu e vocês, no século XXI, estamos acostumados com Full HD, com 4K, isto é, nós temos uma obsessão com aquilo que é meticuloso, com aquilo que é muito preciosismo e detalhismo na imagem. Isso nem sempre foi assim, porque, afinal de contas, houve um determinado momento em que uma das tarefas do cinema era você elaborar um certo distanciamento e uma perspectiva que engajasse as pessoas dentro daquela história. E esse engajamento devia ser uma tarefa de esclarecimento. Tá certo? Bom, feitas essas perspectivas, digamos, mais cinematográficas, vamos lá. Como você pode anotar, o frame revela para nós a reconstituição do que seria uma ágora, tá certo? Do que seria a ágora ateniense. Aqui, puxando um pouco da régua, que o Moisés já bateu um papo com vocês, é importante destacar que quando você fala de civilização grega, quando você está falando da Élade, do mundo helênico, você não teve um império, ao contrário de Roma, por exemplo, fazendo essa comparação rápida. afinal de contas, a região balcânica, uma região bastante montanhosa, e historicamente, a migração dos gênos, desses núcleos familiares, fez com que surgissem diferentes pólis. Então, a autonomia dessas pólis, ela sempre foi respeitada, assim como também a sua diversidade econômica. E é nesse momento que nós voltamos à carga com a filosofia. Por quê? Quando a gente olha um frame como esse, é muito importante a gente entender que um grego não se autodenominava grego. Os gregos se autodenominavam helenos. Por quê? Apesar das centenas de pólis, todas as pólis, elas compartilhavam os mesmos deuses e deusas e a mesma língua. Portanto, apesar da diversidade política, existiam fatores culturais decisivos para poder aglutinar essa população, que eram, mais uma vez, a mitologia e a língua grega. Tanto é assim que a gente segue adiante para poder dar, digamos assim, uma micro-história, um close, dentro de Atenas. Vamos lá? Só um comentário, só fechando exatamente o que você disse. Então, por isso que é muito comum a gente não falar de império grego, a gente não fala de nação grega, a gente usa a expressão mundo grego exatamente pelo que o Fábio falou. Existe uma unidade cultural que é a língua, a mitologia, mas não existe uma unidade política. Cada cidade-estado que a gente vai ver, cada polis, e o plural polês, falei isso só para gastar, a gente percebe que nessas polês, é muito feio isso, não existe uma unidade política. Cada polis tem a sua, por exemplo, lei. Cada polis tem sua organização jurídica. Isso é muito importante para mostrar que o ateniense, ou espartano, ou tebano, ou cara de Megara, que eu não sei falar, esse camarada, ele tinha como assim grande virtude o quê? Essa liberdade e essa autonomia de pensar o mundo e se organizar a partir dos seus critérios, mesmo estando inserido no horizonte de sentido, que é esse horizonte cultural grego. Mas continuando a nossa historinha, vamos para o próximo frame. Aê, legal. E aí, ao longo do filme Sócrates, aliás, sendo um filme, digamos assim, datado, velhinho, ele está disponível no YouTube para vocês assistirem. Se vocês gostam muito de história e de filosofia, é altamente recomendável. Porque ao longo do filme, como você vai notar, como vocês vão notar, a gente fez questão aqui de deixar alguns momentos nos quais a gente identifica a legenda. Porque o roteiro do filme também contém certas citações de dois textos fundamentais. que são Apologia Sócrates e depois Críton ou do Dever. Lembram lá das personagens que nós citamos no começo da aula? A gente ainda vai voltar a elas. Mas é nesse momento que você nota o que é uma perspectiva de dentro do Oikos. Ou seja, Oikos é o espaço privado, é o espaço íntimo de um ateniense. E aí, Moisés, é bem legal a gente poder falar um pouco também de como é que era essa vida privada. Porque, afinal de contas, essa vida privada para um ateniense, era uma vida dedicada, destinada às pessoas chamadas de idiotas. Não é verdade? Sim. Ou seja, idiotas são aquelas pessoas que, do ponto de vista ateniense, claro, não são naturalmente dedicadas à política. Elas só saberiam falar de si mesmas. Tal como as mulheres, os escravos e às crianças. O que você acha disso, Moisés? E tem uma possibilidade ainda que, no auge da democracia ateniense, todo cidadão era um político. Exatamente por quê? Porque, depois de umas guerras faccionais, isso se torna um dos grandes símbolos dessa democracia direta. Que é essa democracia que a gente chama de democracia ateniense. E aí, esse cidadão que não se interessasse por política, esse era chamado também de idiota. Porque, aquilo que era mais precioso desse homem que é um animal político, segundo Aristóteles, on, politicon, esse sujeito estava abrindo mão. O que era mais imprecioso para ele, que era o uso da sua liberdade no espaço público para promover a melhoria da coletividade. Porque esse ateniense, isso é muito importante, a gente vai ver isso em outro momento, ele acreditava que a coisa mais importante é deliberar sobre a polis. Porque estar junto é muito mais poderoso do que estar separado no seu convívio. E uma coisa legal que você falou sobre o oikos, esse oikos, ele mostra como que os gregos falam de liberdade, mas é uma liberdade que para a gente hoje é uma liberdade restrita. As mulheres não tinham participação política, as crianças não tinham participação política, os jovens e os escravos. E só para exemplificar, dentro do oikos, você tinha um espaço destinado à mulher. E você já ouviu falar desse espaço, chama-se gineceu, era o espaço no qual a mulher tinha que ficar inserida. Fora desse espaço dentro do oikos, ela não poderia se encontrar com o homem. O encontro com os homens era sempre um encontro hierarquizado com alguma finalidade. Mas isso é resenha para outro. Pois é. E é justamente esse processo de, digamos, desenvolvimento da liberdade, desenvolvimento da democracia, que a gente nota de maneira dialética até na legenda do frame. Saca só, nós estamos dentro da casa de Sócrates, debatendo ideias, especulando sobre o que está acontecendo lá do lado de fora. E aí dizem assim, que a demolição de nossas muralhas não nos abata. Peraí, que muralhas são essas que estão sendo demolidas? O Moisés falou para vocês a respeito das guerras médicas, que foi uma aliança da Liga de Delos com a Liga do Peloponeso para poder combater os medos, isto é, os peças. E dessa maneira, então, a gente conseguiu a expressão maior, o auge do imperialismo, tanto de Atenas quanto de Esparta. Entretanto, foi justamente essa ascensão das duas pólis que acabou acentuando, acirrando, o conflito entre elas. E aí nós temos, então, a famosa guerra do Peloponeso. Como você bem sabe, é a guerra de Atenas contra a Esparta. Porque não é somente uma guerra por disputa econômica e territorial, mas é uma guerra que, digamos, aos nossos olhos do século XXI, seria uma guerra ideológica, um conflito de visão de mundo. E é nesse momento que ambas as pólis saem derrotadas. Porém, Atenas sofre muito mais devido a uma peste. É uma guerra que vai durar 30 anos. E quem estava, nesse momento, acompanhando essa guerra era justamente Sócrates. Atenas derrotada, as muralhas sendo demolidas e as tropas espartanas tomando conta da pólis. Qual que é o terreno fértil justamente para a demagogia, isto é, para a crise da democracia. E é nesse momento que o Sócrates, então, ganha a evidência. A gente pode ver isso, eu creio. Você vai falar um pouco, Moisés? Não, vamos para a frente, senão vai se tornar nosso tempo. É nesse momento, então, que nós temos, digamos assim, a ascensão, a relevância de Sócrates. Ele é um senhor que está acompanhando a guerra do Peloponeso. Ele já tem ali dos seus 60 para os seus 70 anos de idade. Sócrates, uma rápida biografia, era um sujeito bastante conhecido por ter sido um bom soldado ateniense. Ele anda pela pólis sempre descalço e questionando os valores do seu tempo. Está aí um frame que demonstra para nós, digamos, esses discípulos de Sócrates. É nesse momento que o Sócrates, então, fala assim, mas espera aí, a gente acompanha isso através dos textos do Platão. Escuta, quando eu quero bons sapatos, eu recorro aos sapateiros. Agora, quando eu quero boa política, por que eu vou recorrer à multidão? Está vendo? Vocês perderam a guerra do Peloponeso justamente porque vocês praticam uma democracia baseada num sorteio. Você sorteia 500, 700 homens e pede para essas pessoas levantarem a mão, baterem palma para poder deliberar a respeito de um assunto. E aí a coisa fica um pouco delicada, né? A gente pode pensar, então, que Sócrates era um crítico da democracia. E eu lembro também de uma outra passagem que diz sobre isso é Sócrates perguntando para a galera, se você for pegar um barco e aí você vai querer que seja sorteado o capitão desse barco ou você quer que seja aquele que seja o mais exímio, o melhor, o mais capacitado? Então, pelo que você está falando, Sócrates está questionando o papel dessa democracia radical, se a gente for pensar assim, que é essa democracia griga. Não é isso? Exatamente. E é por essa razão, então, que ele é levado ao julgamento. E aí o filme, um pouco mais adiante, no nosso próximo slide, o filme, então, mostra para nós esse julgamento de Sócrates. E aí nós estamos nos aproximando da pintura, lembra-se, da morte de Sócrates. Rapidamente, três acusações são feitas contra Sócrates. A primeira, o fato dele negar os deuses da Polis. A segunda, o fato dele corromper a juventude e o fato, então, dele pregar novos deuses. Textualmente, ele diz para você, olha, vocês, quando vão para a guerra, observam uma revoada de pássaros pretos e acham que a coisa vai mal. Eu não. Ouço a minha voz interior. Mas, peraí, que voz interior é essa? É justamente a dialética. Esse diálogo consigo mesmo, que é um esforço racional que cansa para caramba, afinal de contas, ficar pensando e valorando da própria vida é um negócio que exige esforço. E Sócrates acreditava que esta é a tarefa da democracia, isto é, se há uma democracia, o meu papel é justamente criticá-la e analisá-la. Entretanto, uma vez que o cenário é de crise econômica e política e de crise moral, há um julgamento 500 homens são chamados 280 levantam a mão. De fato, Sócrates é condenado. 220 não é possível, porque se o regime é democrático, a tarefa dele é fazer filosofia. Não teve conversa. 280 condenam Sócrates. Aí, Moisés, se você me permite rapidinho, você se lembra das duas opções que dão para ele, né? O Críton é um dos que também lá, o Críton que estava com a mão na perna de Sócrates, ele fala, cara, o negócio é o seguinte, paga uma pena, pague as moedas e fuja da cidade, né? É o famoso ostracismo, né? Ou seja, o nome dele seria colocado numa ostra no centro da cidade para que todo mundo visse o vexame, né? Nas Minas Gerais, em Ouro Preto, chamam isso de ignominia, né? No caso do Tiradentes, né? Ou seja, para poder mostrar o que esse sujeito fez para a cidade. E aí, nos textos do Platão, Sócrates diz, eu não vou pagar a pena e fugir, afinal de contas, eu não fiz nada de errado. Se eu fugisse, eu estaria assumindo a culpa e culpado eu não sou. Portanto, ele toma o cálice, toma a cicuta e comete, então, o suicídio, isto é, ele é pressionado, induzido à morte. Eu tenho duas considerações aqui para falar na linguagem de hoje sobre o que o Fábio disse, é, então, Sócrates tinha a opção de ser cancelado, ou seja, boa, exatamente. A televisãozinha apagada desaparecer e Sócrates, então, ele nada mais foi que condenado por ser um professor doutrinador dos jovens. Exatamente, justamente por incentivar a reflexão. Então, ele era um doutrinador, esse Sócrates levado, danado. Pois é. E aí, Moisés, rapidinho, então, o que acontece, né? Antes de você seguir adiante com a história, só para a gente achar que é legal a gente amarrar. Significa que a biografia de Sócrates, ela coincide, então, com a biografia da cidade de Atenas. E a morte de Sócrates é justamente esse sintoma, né? Esse sinal de que os tempos se tornam cada vez mais cinzentos e mais sombrios. Cara, o que você falou foi tão legal porque levantou a bola para uma fala que a gente vai ter ao longo desse vídeo, que é A filosofia nasce com a cidade. E se a gente for pensar, não tem como separar as duas coisas. E aí, já passando o slide, a filosofia e a cidade vão ter, em alguns momentos, uma relação muito próxima e, em alguns momentos, uma relação conturbada. Tanto, dando um spoilerzinho, o senhor Platão, que assistiu toda essa cena, vai ser uma pessoa extremamente resistente com o regime democrático e resistente à cidade. Não é à toa que Platão foge da cidade e pensa uma filosofia que é uma filosofia da solitude, uma filosofia que é feita sem esse contato direto do debate da cidade. Debate, que eu já tenho que falar com vocês, ou seja, esses encontros que aconteciam neste lugar aqui. Este lugar é a famosa Ágora, que era onde acontecia o comércio, onde as pessoas vendiam as coisas, mas também era um lugar onde se debatiam ideias, onde se votava. Esse é um esquema de uma pólis grega do período clássico. O que eu quero chamar a atenção aqui? Nessa pólis, está vendo que você tem esses muros aqui? Esse espaço aqui é o espaço da cidade. Quando você estava circulando, andando nesse espaço, ali tudo que você fizesse seria um ato de cidadão, seria um ato político. Então, isso aqui é muito legal da gente pensar como que o jeito do grego pensar a sua vida era diferente. imagina a seguinte comparação. É como se, quando você transitasse nessa região, é como se você estivesse em Brasília, no Palácio do Planalto. Tudo que fosse visto, acontecido, comentado, era motivo de ser criticado, de aparecer na mídia e de ser repreendido. Então, essa radicalidade da política sendo levada à vida cotidiana em Atenas. agora, só umas imagens para a gente ver aqui como que a gente tem umas permanências históricas só para a gente visualizar. Olha que legal, isso aqui é exatamente a Acrópole, que é a Cidade Alta, que era um lugar protegido, que se torna uma espécie de centro administrativo, vamos dizer, de Atenas, onde também aconteciam questões religiosas. E aí, essa ideia de o mais importante estar no alto até hoje permaneceu, se a gente for pensar no modelo arquitetônico que a gente tem no mundo contemporâneo, pense, o cargo do mais poderoso, o chefão, está sempre no lugar alto, isso não é à toa, é uma referência clara a uma permanência grega. E uma última coisa que eu quero mostrar, que é bem interessante, assim se encontra hoje a Acrópole, o Paternon, não confundo com Panteon, coisa que eu faço recorrentemente, é chamar atenção a duas coisas que ele está destruído, porque você vai ter um momento de guerra lá no século XVI entre os turcos e os gregos, e aí um canhão vai destruir essa região, e uma coisa que eu quero chamar atenção, curiosidade inútil, mas relevante, é os frisos que estão faltando aqui estão em museus, tanto no museu de Berlim como no museu da Inglaterra, o British Museum, e aí é legal a gente pensar, porque isso é uma outra discussão, de como que esse legado da Grécia, ele é cooptado, levado por vários povos europeus para dizer que eles são tão gregos ou tão originários como europeus quanto esses gregos foram pela contribuição enorme que eles trouxeram pelos saberes, mas eu quero falar com vocês aqui de outra coisa, quero falar de como que essa democracia surgiu, e para a gente falar da democracia, para falar de uma espécie de origem ou continuar essa arqueologia da democracia, eu preciso falar desse gif hipnótico que eu coloquei nessa tela, que retrata um pouquinho sobre o surgimento dessa democracia, em linhas gerais, olha que doido, eu vou fazer agora uma espécie de um olhar antropológico, vou fazer uma leitura que o antropólogo faria, opa, o antropólogo faria de como que a democracia surgiu, olha que massa, para os antropólogos eles gostam de pensar nas práticas sociais para entender as ideias, os fenômenos sociais, e não somente isso que a gente está fazendo, analisando as ideias, olha que massa, em Atenas e no mundo grego, o mundo era organizado a partir de um ideal guerreiro, o que significa isso? Aqueles que eram mais eficientes nas batalhas, aqueles que eram mais, que tinham uma hezinha técnica de batalha, que eram essenciais para a sobrevivência, porque a guerra era uma coisa da ordem do dia nesse mundo grego, eles tinham o direito de ter as melhores terras, geralmente eles eram vistos como os descendentes diretos dos deuses, ou os semideuses, mas o fato é que Aquiles, o próprio Heitor aqui, que é um troiano, eles tinham privilégios porque na guerra eles eram essenciais, e assim você tinha uma sociedade estruturada a partir da desigualdade, a desigualdade de acesso, por exemplo, à terra, uma desigualdade, por exemplo, de participação política, e essa desigualdade era bem assentada nessa ideia de que os guerreiros, aqueles que têm a força, que nos defendem, devem ocupar esse lugar de uma espécie de aristocracia, eles podiam ser os aristói, os melhores, e isso não fazia nenhum, não tinha nenhum tipo de problema. O que acontece? Por volta lá do século VIII, antes de Cristo, vai acontecer uma mudança prática da guerra, que a gente chama de revolução oplita, ou oplítica. O que seria essa revolução oplita? A revolução oplita é uma mudança do jeito de guerrear. Está vendo que esses espartanos, eles estão formando uma espécie de casco de tartaruga? Essa é a famosa oplita, o falange espartano. Qual que é a ideia? A partir do momento que essa falange se monta, eles montam uma espécie de tanque de guerra humano. E esses camaradas, eles vão andando em bloco, e isso aqui gera uma consequência enorme. Qual que é a consequência? Nesse tipo de guerra, o outro passa a ser importante. Sabe qual que é a radicalidade disso? Se o outro é importante, você não tem mais o melhor guerreiro ou o pior guerreiro. Imagina um momento de guerra se eu decido dar aquela abaixadinha no escudo esquerdo porque aquele sujeito que está ao meu lado é um nobre que tem as melhores condições de terra. se eu desmonto o escudo naquele momento a falange cai, a hoplita cai. Então é necessário um laço social entre esses indivíduos. E aí o que acontece que é muito importante a partir da revolução hoplita aquele cara que tinha as piores terras mas que era tão importante na guerra quanto o super guerreiro começa a reivindicar melhorias sociais. Ele começa a reivindicar o que? Um espaço de participação política, um acesso a essa terra, uma melhoria econômica e aí a gente vai começar a ter as famosas guerras faccionais em Atenas. É muito legal que o mundo grego vai passar a ter aquilo que Platão chama tardiamente de estase ou seja guerra entre irmãos. Esses irmãos vão guerrear em facções quando não tiver ocorrendo as guerras contra os inimigos estrangeiros. E essa guerra faccional ela é muito perigosa porque se você enfraquece o seu corpo político se você enfraquece a sua pólise internamente isso possibilita que essa pólise esteja mais frágil para a conquista de um inimigo eventual. Então a gente tem uma situação que é o seguinte depois da revolução oplítica depois dessa prática de guerra você vai ter uma tensão social e essa tensão essa divisão social vai ser em relação a participação política e o acesso à terra. Então eu estou querendo dizer para vocês gente que Atenas vai elaborar esse sistema democrático não vai ser simplesmente por uma reflexão filosófica a análise de Platão de Aristóteles de Sócrates é uma análise posterior a democracia ela se monta por uma necessidade de convivência é até estranho ter que falar isso mas viver em sociedade nos leva a ter uma potência maior e essa potência maior ela vai propiciar um modo de ser um modo de vida melhor quando a gente está junto então essas guerras faccionais que rompem o tecido social elas são terríveis porque uma população que não está unida que não está em torno de um ideal coletivo harmonioso harmonizado tem a tendência de sucumbir na guerra civil e a última coisa que eu quero falar disso aqui que eu acho muito importante é como que Platão mesmo não sendo muito fã da democracia ele percebeu como a estase como essa guerra entre irmãos ela é perigosíssima para o regime democrático e aí falando de Platão eu tenho que passar a bola para o Fábio que vai comentar algumas coisas vamos pra frente porque isso aqui não vai dar tempo vamos embora exato Moisés rapidinho cara você falou assim essa abordagem antropológica ela é fascinante né e a maneira assim completa e complexa também que você apresentou todo o tema me fez aqui lembrar de muitas coisas que nem sabia que eu lembrava rapaz eu tive a oportunidade de ir na FAAP aqui em São Paulo ver uma exposição dessa memoria bilha grega e eu tive a possibilidade de ver de perto um escudo da falange rapaz pense aquele negócio é pesado bicho você vê aquilo o cara levando aquilo só com o braço esquerdo eu fico imaginando o que era a força física daqueles caras o que era a vigor entendeu é impressionante mas vamos adiante quando você comenta sobre o Platão eu vou só pegar o que conta essas ideias vou só mostrar pra vocês aqui e manda ver beleza claro bom como o Moisés falou pra gente depois da morte suicídio de Sócrates então quando nós temos a crise dessa democracia ateniense o Platão que não estava presente no momento em que Sócrates toma-se curto tinha 28 anos de idade então ele parte de Atenas porque Atenas olha lá o livro mestres mestres da verdade na Grécia Arcaica essa ideia está refletida aqui por esse antropólogo Marcel Detienne que é um cara fodíssimo francês e chega de comentários e aí Platão então com seus 28 anos ele sai de Atenas porque afinal de contas é um território bastante hostil à filosofia aos intelectuais digamos assim e aí cara tem um itinerário de Platão que é bem interessante antes de tudo é bom chamar atenção para o fato de que Platão é o apelido de Aristocles combinado? então se você até hoje chamava Platão pelo nome vamos então rearrumar isso daí Aristocles filho de uma família abastada de uma família pré-eminente um eupátrida historicamente é um cara que gostava de Olimpíadas tinha um porte atlético daí as suas pleitanas as suas homoplatas largas então pensa no cara com seus quase 1,90m com porte atlético tá certo? e que tinha um impacto ou seja era um sujeito que fisicamente quando ele chegava ele causava uma certa comoção em suma era uma pessoa atraente tinha lá a sua beleza então esse jovem com 28 anos ele sai de Atenas e ele passa 12 anos viajando fazendo o seu mochilão ele vai conhecer a escola pitagórica onde o Pitágoras aceitava mulheres inclusive no culto aos números ele vai conhecer a filosofia de maniqueu aquele dualismo oriental conhece filosofia árabe isto é peça também e quando ele volta para Atenas 12 anos depois com seus 40 anos de idade ele funda uma escola chamada Academia que é uma toponímia ou seja na região de Academos aqui na imagem nós temos um mosaico tá legal e esse mosaico é um mosaico dos anos 200 do século 3 depois de Cristo e é uma expressão é uma representação do que seria essa Academia Platônica bem coisas que são valiosas para nós como que você estuda na Academia vamos ver se vocês curtem né eu diria para vocês ao nascer do sol né a gente toma o nosso desjejum e eu digo olha quando o sol estiver a pino o nosso meio dia a gente começa então os nossos trabalhos de oratória Oi ao longo da manhã eu te dou Hésquilo Aristófanes Aristófanes né tragédia ou comédia ou então Ilíada e Odisseia e você teria que ficar você consigo mesmo memorizando aqueles textos ruminando em termos intelectuais aquele texto para então no segundo momento do dia você está posto ou posta em cena e você declamar aquele texto né com maior brilho na oratória com eloquência exímios o que isso quer dizer Platão é um sujeito que aposta né nessa força mnemônica isto é estudar com Platão é ao mesmo tempo você assumir essa tarefa de memorização de cultuar esse intelecto afinal de contas associava-se né a eloquência de uma pessoa ao seu brilho da inteligência é dessa maneira então que você teria o culto dessa virtude cívica e o que é essa virtude cívica a clareza de raciocínio a clareza de introspecção e naturalmente essa expressão na oratória daí então né nós temos aí os quadrinhos que são importantes para nós a academia como uma expressão filosófica bastante distante da pólis tá certo lembre-se de Platão um sujeito de 40 anos voltando e bastante desconfiado do espaço público da pólis como espaço cívico fazer filosofia que seja distante porque a pólis a pólis matou o seu mestre Sócrates exato é se mataram Sócrates que tinha 70 anos o que não farão com um homem de 40 né exato por aí dentro da academia nós temos então rapidinho só para fechar isso daí dentro da academia nós temos então o cultivo o culto dessa anamnese tá certo isto é desse esforço de memorização e nesse momento dentro da academia é que então a gente começa Moisés a traduzir a verter toda a sabedoria socrática em textos dito de outra forma como a gente viu lá na pintura lá no começo é Platão então quem vete a sabedoria socrática em forma de diálogo né e a personagem literária de Sócrates ela se confunde com o homem de verdade em outras palavras daqui por diante uma coisa que a gente tem que levar para o futuro o fato de que quando a gente fala de Sócrates necessariamente também a gente fala tanto do homem quanto da personagem platônica sensacional vamos para frente que tem muita coisa ainda vamos lá e dentro dessa tradição então escrita de Platão nós temos alguns textos que são assim centrais né digamos para ser bastante pragmático como o nosso assunto aqui também é vestibular nós já citamos para vocês Apologia Sócrates nós já citamos Criton e o dever agora a gente apresenta para vocês o simpósio o banquete de Platão galera se vocês ainda não leram um texto platônico não percam tempo pega o banquete é um livro curto eu devo dizer isso porque afinal de contas vivemos no século XXI é um texto curto né e pensem num conjunto de intelectuais de amigos saindo de uma peça de teatro eles vão para a casa de um colega abrem uma garrafa de vinho no caso deles néctar com uma boa comida e uma boa bebida e começam a escolher um tema beleza vamos falar a respeito de Eros do amor são seis as personagens e cada um vai dar uma expressão do que é amor portanto aqui para você que tem que fazer vestibular o banquete é um texto elaborado em forma de diálogo porque tem uma finalidade dramática isto é é uma polifonia um conjunto de vozes que expressa as diferentes expressões ou melhor dizendo as diferentes formas de Eros tá certo? e o que é Eros então para o banquete bom são seis Eros diferentes a gente não vai abordá-los aqui mas tem um momento que é central né Moisés quando o Sócrates ele encontra uma sacerdotisa né uma mulher que é a própria revelação da verdade né dessas que aparece efeito cometa assim na vida das pessoas e ela diz Eros é uma energia um dêmon energia entre os humanos e os imortais cara é o tipo de expressão que quando você aprende você leva para o resto da vida o que é dêmon em grego energia energia percebe? então existem pessoas que nos fascinam e nos potencializam e outras nos entristecem existem comidas existem bebidas que nos potencializam atividades físicas que nos potencializam e outras que nos entristecem nos empobrecem a vida portanto Eros é justamente essa energia que consegue potencializar nos tornar mais alegres e contentes vejamos na pintura Moisés vamos lá vamos trabalhar com esse Feuerbach do século XIX aliás século XIX Feuerbach esse nome alemão tem um background filosófico rico enorme 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 vamos vamos marcar quem são as pessoas importantes dessa cena vai lá pra nós que eu vou te ajudando com a canetinha malandra beleza galera vamos lá foco na pintura então porque agora a gente tem uma pegada de história da arte como vocês podem ver é uma pintura que supostamente ela tem uma aparência fria mas entretanto a gente vai dar um colorido nessa pintura esse sujeito ao centro com cálice na mão esquerda é agatão tá legal? agatão como você pode notar ele tem uma certa centralidade na pintura com a postura ereta abrindo a sua mão e acolhendo acolhendo um sujeito que você já ouviu falar lembra do sujeito que eu atribuo e eu quero ver na minha cabeça lá na pintura da morte de Sócrates vestido de vermelho bastante dramático dando cálice pra Sócrates Alcebiades estão vendo na nossa esquerda? exato a nossa esquerda esse jovem de peito aberto com o corpo inclinado pra um lado e a cabeça para o outro você percebe que ele tem uma forma sinuosa ele tem uma forma de uma serpente saca? ou seja é um cara que tá bêbado é um cara que tá sensualizando a cena e onde Alcebiades estava junto com as ninfas e os faunos tanto que você nota que a galera que entra da esquerda pra direita são seres dionisíacos eles vêm da floresta vem do mundo escuro tá certo? e esse Alcebiades ele entra fazendo um estardalhaço no banquete ele entra fazendo um barulho representando essas forças dionisíacas as pulsões da vida enquanto isso cara a nossa direita as pulsões né? enquanto isso a nossa direita ao fundo tá vendo esse sujeito bonitão aí em diagonal né? lânguido digamos assim esse é Pausanias tá certo? Pausanias pra nós só interessa porque ele era amante de Agatão só por isso tá legal? acontece que a nossa direita ainda mais ao fundo lá em segundo plano você vê um sujeito que tá de costas pra nós com a mão no queixo né? a mão esquerda este é Sócrates tá legal? e Sócrates tá batendo um papo com Aristodemo tá vendo só? esse sujeito barbudo com o manto amarelo eles tão conversando de maneira séria né? introspectiva e quem os observa à direita lá no fundo da tela à direita é um jovem tá vendo só um garotinho de nove anos de idade qual o nome dele? Platão velho é Aristocles eis aqui uma narrativa completa que esse alemão Feuerbach faz pra nós do que que é o banquete Moisés de fundo me parece então aí que nós temos duas metades bem definidas não é mesmo? exato olha só que massa galera se a gente for pensar no lado direito onde eu pus esse coraçãozinho e onde estão esses filósofos a gente tem uma dimensão que a gente pode chamar de dimensão apolímia do deus apolo deus da luz deus da razão e essa dimensão aqui é expressa por esse controle por quê? com a nossa mente com o nosso esclarecimento pra ser kantiano aí retornar o texto lá do início a gente vai se individuar a gente vai se separar do mundo a gente vai se compreender qual que é a nossa identidade por exemplo e isso é o papel claro da filosofia sendo expresso aqui mas a filosofia sem essa dramaticidade sem essa pulsão sem esse perder-se nessa imensidão ou seja esse lado dionisíaco é uma filosofia morta então nessa cena a gente tem uma ideia bem romântica dessa associação dessa vida cotidiana dessa pulsão dessa vida como potência associada com essa racionalidade e aí uma coisa muito legal aqui de salientar é como que mais ou menos nessa mesma época a gente não sabe pelo menos eu não sei se é exatamente nesse tempo o que que Nietzsche tá escrevendo mas Nietzsche veja aqui minha canequinha aê Nietzsche com seu além do homem mas ficou popularizada essa tradução horrível super-homem mas o Nietzsche ele tá fazendo o quê? ele tá mostrando exatamente como que a vida ela se organiza nessa batalha de forças e são várias forças e uma das forças mais importantes é essa força da imensidão essa força dionisíaca ele fala ó cuidado com essa força ela é muito importante mas ela pode te deixar narcotizado então a gente tem esse equilíbrio entre essas duas dimensões que Nietzsche crítico diz que pra ele o tanto Platão principalmente Platão vai desequilibrar a filosofia porque vai priorizar o apolíneo racional em detrimento do dionisíaco mas isso aí é uma resenha pra um outro encontro né exato então assim pra gente poder fechar essa tela né Moisés aqui a gente tem uma espécie assim de dualidade humana percebe né aliás Moisés é interessante pra poder meio que consolidar o que a gente falou é curioso como a história da arte né ela define sempre a direita a direita como o caminho certo né o caminho reto o caminho racional o caminho da reforma né e a esquerda né como é que diz a poesia do Carlos Drummond Carlos vai ser gauche na vida né na vida é a esquerda como o caminho torto né o caminho revolucionário o caminho da transgressão o caminho do calor né o caminho do coração percebe justamente numa pintura que evoca as muitas vozes que fala de amor de Eros lá em Platão isso é um negócio legal pra caramba né cara vamos pra frente ó chegamos agora em uma hora de live então meus caros nós vamos fazer o seguinte nós temos mais 20 minutos pra gente trabalhar com uma pancada de coisas se você quiser saber mais coisas a gente vai comentando aqui e vamos lá a gente vai conseguir bora é nesse momento então assim pra gente fazer referência a um outro livro de Platão Moisés essa é uma pintura também do século 19 né de Ingrid Apoteose de Homero a gente vê na centralidade da pintura a figura de Homero né o grande historiador grego e é interessante eu notar que mais uma vez nós temos uma ascese né ou seja se a gente pega as diagonais inferiores a parte de baixo a gente consegue subir percebe e nós temos uma verticalidade um triângulo que perpassa essa mocinha de laranja a figura da Ilíada e também a mocinha de verde a Odisseia e essa triangulação evoca pra nós essa ascese essa elevação intelectual isso pra poder evocar essa certa triangulação né como se costuma dizer nos vestibulares o governo tripartite de Platão né eu acho que isso nos leva ao slide ao próximo slide né porque afinal de contas a gente ia bater um papo a respeito de politéia sim exato e aí é aí pra gente poder fechar Platão então o que acontece é importante deixar claro que existem dois textos que são assim os mais recorrentes no vestibular o banquete que nós acabamos de trabalhar e agora a politéia o texto se chama politéia tá bom galera politéia é o termo grego você vai chamar de república porque afinal de contas um mercado editorial tem que ganhar grana porque os romanos latinizaram todo o trem grego portanto a república de Platão não tem nada de república é um governo aristocrático e é uma crítica à democracia democracia que matou Sócrates e que está sendo dominada por tiranos qual que é a proposta de Platão portanto vejamos nós temos que levar em conta um governo ideal né um governo perfectível e esse governo teria na sua cabeça isto é vamos pegar Homero aqui como referência o governo dos reis filósofos quem são esses caras os caras que desejam eros tem carência eros né tem carência de verdade portanto diz a Unesp pra nós né o Sócrates fala na república ao atingir os 50 anos de idade aqueles que sabem governar a si mesmos saberiam governar a cidade portanto esses seis filósofos seriam a cabeça da cidade eles expressariam um intelecto e uma elite né intelectual no andar de baixo ou seja na camada média nós teríamos então aqueles que seriam os assessores isto é nós teríamos os assistentes a gente pode chamar esses caras também de guerreiros aqueles cuja alma de prata na altura do tórax né bate mais forte ou seja quando você fala terra negra os caras bicho eles vão pra cima que nem espartano porque afinal de contas é montar uma tortuga né lembra-se da falange e vai todo mundo junto essa alma de prata então ela inflama porque está na altura do tórax e evoca esse sentimento de leão percebe? é o que eu e vocês também chamamos no dia a dia de filia né esse culto da amizade por fim no andar de baixo nós teríamos aqueles cuja vida é dedicada né somente as tarefas domésticas e biológicas mesmo ou seja os trabalhadores manuais peraí então vocês estão dizendo que em Platão nós temos a defesa de um regime aristocrático pois é e esse regime aristocrático é uma aposta na intelectualidade como guia da cidade Platão defende a politéia como aristocracia em alternativa né a democracia que acabou de morrer isso é muito legal o que você está falando porque eu já vou analisar algumas questões sobre como que essa democracia antes de morrer se comportava falando disso uma dica de leitura para vocês é esse livrinho aqui como as democracias morrem algumas coisas que a gente está falando nessa live são tratadas nesse livro mas obviamente com exemplos mais contemporâneos coisa que a gente vai tentar fazer hoje mas uma coisa legal para a gente pensar como era essa democracia que a gente está falando tanto dela essa democracia grega galera era uma democracia que a gente fala que diz né que é uma democracia direta o que significa isso como eu disse anteriormente o cidadão que tinha uma série de restrições maior de 18 anos filho de pai e mãe ateniense nascido em Atenas esse camarada homem esse camarada ele era o político então existia uma coincidência entre político e cidadão agora a grande questão é nessa democracia o que que significa exercer a cidadania exercer a cidadania significa ser livre e o conceito de liberdade para um grego é uma coisa muito ampla em alguns momentos ele se choca com aquilo que a gente entende como liberdade porque nós contemporâneos ou pós-modernos ou hiper-modernos dá o nome que você quiser ou modernos a gente entende a liberdade muito perpassada pelo caminho individual uma liberdade que trabalha muito com a noção do interesse do indivíduo da sua casa da sua família ou ateniense ou esse grego passa por uma noção de liberdade que é uma liberdade coletiva apesar de ter o espaço desse indivíduo mas esse indivíduo como cidadão deve sobrepujar deve estar acima desse indivíduo como membro do seu oikus membro da sua casa essa é uma primeira dimensão e uma segunda dimensão a gente tem que entender o que os caras estão dizendo como liberdade liberdade galera isso aqui é muito doido liberdade é você estar além da vida voltada para a subsistência a liberdade é um momento que você tem que tem que usar a sua inteligência a sua racionalidade para produzir coisas tipicamente humanas é um momento da arte é um momento da política é um momento da filosofia ou seja primeira coisa o cidadão ele tem que ter tempo livre ele tem que ter o tempo do ócio então a liberdade é um tempo de contemplação é um tempo de você negar esse ou melhor perdão é de negar o trabalho é um momento que você tem que estar voltado para o seu ócio nada de negócio de negar o seu o seu tempo livre exato uma outra coisa que é muito legal isso aqui eu acho muito foda e de novo eu estou voltando no texto do Kant para pensar o que um grego considerava liberdade ele se considerava livre no sentido da epimeleia eto o que é isso aqui epimeleia é você ter um cuidado com você de tal forma que você não seja levado pela ideia de ninguém olha que massa o crioulo tem uma música que fala alguma coisa parecida com isso quando a gente não toma cuidado a gente é levado pelas ilusões de um louco qualquer o grego ele era muito contrário a ideia de diretor esse é um termo nosso de consciência ou seja alguém que te levasse a crer as coisas de acordo com uma ideia com um dogma você como cidadão podia ter um mestre podia ter alguém que te discipulasse mas você teria que produzir a sua noção de mundo os seus valores os seus princípios mas desde que esses princípios estivessem em comum acordo com a polis e com a boa convivência com essa ideia da potência da coletividade então você é livre você tem que ter tempo você não pode viver só do labor da terra você não pode estar vinculado a uma ideia de algum grupo ou de uma pessoa você tem que ter suas próprias ideias você tem que ter a coragem de pensar você tem que pensar por si só e o terceiro que eu acho muito legal você ser livre é diferente de você ser escravo dos seus desejos eu estou usando uma visão meio que reducionista e tacanha da ideia de patos mas a gente pode pensar assim na seguinte forma patos dá origem a palavra amor paixão mas também dá origem a palavra o que? patológico o que significa isso? um grego livre ele não está submetido aos desejos aos impulsos somente do seu lado dionisíaco ou seja ele é equilibrado é uma pessoa que está sempre buscando a mediania isso é muito legal porque um bom cidadão isso aqui é uma coisa foda um bom cidadão é aquele que tem virtudes como indivíduo porque para eu participar do governo dos outros eu preciso me governar bem o governo de mim mesmo ou seja o governo de si é uma das pré-requisitos fundamentais para que esse exerça o governo dos outros ou seja participe das deliberações políticas que acontecem na polis então a grande ideia aqui é que ser livre ser cidadão está ligado a uma noção de liberdade muito mais profunda do que a gente pode pensar e aí a gente entra numa questão muito importante Sócrates quando olha para todo esse cenário todas essas questões ele concorda com alguns desses elementos e discorda de outros elementos então a gente vai ter um embate sobre essa visão porque para esse cidadão essa liberdade é uma liberdade que deve ser exercida apenas no ambiente público é uma liberdade política e Sócrates vai entrar em rota de colisão porque quando Sócrates vai lá na famosa ilha de Delfos lá no oráculo de Delfos e escuta a sua missão de levar as pessoas a compreenderem mais sobre si e se conhecerem Sócrates percebe que essa democracia do jeito que ela estava caminhando não necessariamente ela levava as pessoas a esse contato real consigo mesmo não a essa sua liberdade de expressão então Sócrates ele vai usar essa liberdade como cidadão mas ao mesmo tempo ele vai bater de frente com alguns desses pilares defendidos pela democracia e aí a gente tem um papo muito legal a gente vai dar um salto no tempo agora porque nós temos uma filósofa muito foda que estuda esses gregos que pensa essas questões que é a raninha para os íntimos a Hannah Arendt é boa coloca uma série de questões dessa democracia grega mas pra pensar o presente dela qual que era o presente da Hannah Arendt era um presente pós-Alemanha nazista era um presente de crise dos valores tanto que você tem uma tentativa de remodelação da ordem do mundo depois do terror do holocausto depois do terror da segunda guerra mundial com toda aquela tragédia humana e institucional e aí eu convido o senhor Fábio a comentar algumas coisas sobre a Hannah mais uma vez começamos com cinema começamos com cinema e vamos terminar com cinema né tá aí o cartaz do filme pra vocês o filme que foi dirigido pela Margaret Von Trotta em 2012 tá certo o filme se chama Hannah Arendt e é a sugestão final que eu dou aqui pra vocês assistirem esse filme espetacular a Margaret Von Trotta a diretora trabalhou já esse não é o primeiro trabalho né dela com a Bárbara Sukhova estão vendo lá no alto à esquerda o nome da atriz né essas duas mulheres são muito potentes no cinema alemão contemporâneo e fica aí o filme pra vocês rapidamente a Hannah nascida na Alemanha judia em 1906 ela defende o seu doutoramento com uma tese sobre o amor em Santo Agostinho orientada por ninguém menos que Martin Heidegger tá certo e aí então ela é capturada passa por um campo o famoso lager né um campo de concentração na França ela tem a oportunidade de receber um passaporte norte-americano e vamos embora né exílio nos Estados Unidos é importante destacar né que essa chegada dela nos Estados Unidos é radical né no sentido de raiz pra ela então estudar não somente as origens do totalitarismo como também um livro clássico pra nós como qualquer texto de Hannah Arendt como a condição humana e aí a condição humana que é o nosso próximo slide o livro lançado em 1958 e aí puxando tudo o que o Moisés já falou pra vocês lembra-se daquelas distâncias entre o privado e o público o que eu gostaria pra poder encerrar um raciocínio né fechando com Hannah Arendt a Hannah em 58 ela estuda a condição humana e as condições da democracia do seu tempo a partir de três conceitos o que é labor o que é trabalho e o que é a ação são três dimensões da vida pra um grego labor são as atividades vitais biológicas instintivas tá certo comer dormir fazer sexo se alimentar tão simplesmente então são tarefas que eu e vocês fazemos para manter a nossa subsistência e sobrevivência aliás eu, vocês e qualquer animal só que isso não basta porque somos humanos e o que que nos humaniza é tornar esse mundo esse ambiente mais confortável produzindo mesas cadeiras não somente livros obras de arte e escultura daí a ideia de trabalho de fabricação do mundo percebe? ou seja desenvolver técnicas para aprimorar a nossa existência só que essa tarefa não basta existe uma outra dimensão mais radical radical no sentido de raiz que é justamente o aprimoramento pelo logos pela racionalidade é importante deixar claro né Moisés que a partir de tudo que você colocou aí logos em grego aliás qualquer termo grego ele é sempre ambivalente né logos é linguagem e lógica tá certo? então o que que é a ação? é a participação efetiva nesse espaço público nesse debate público eu creio que assim a gente pode concluir pelo menos aqui né com uma ideia retomando lá no começo né a pergunta da nossa thumbnail thumbnail era o fim da democracia do ponto de vista arenditiano né e também socrático qual que é o fim da democracia? e ela tem um fim ela tem um fim em si mesmo porque a democracia ela tem que permitir o questionamento o debate a valoração constante de si mesmo né é um aprimoramento constante pra você falar justamente a respeito dos seus próprios limites então quando a democracia ela é instrumentalizada em busca de uma outra meta que tá fora dela pronto aí vai haver sofrimento humano porque vai haver autoritarismo eu creio que com isso daí eu passo a bola pra você pra você fazer um arremate histórico aí também sim eu vou concluir algumas coisas da Arendt brevemente que eu acho muito interessante a gente tá ainda do nosso tempo e aí o que eu acho massa é o seguinte a Arendt nesse conceito de ação ela fala da importância da política mas política não no sentido tacanho nesse sentido desgastado que a gente vê hoje mas política no sentido de um entre lugar entre o homem e a sociedade um elemento articulador olha que foda dentro do que o Fábio falou a política é uma coisa que é como se fosse o suprassumo da ação humana porque pra política basta ter homens e a política a partir dessa 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 reflexão do homem com ele mesmo e desse homem com o outro ele consegue produzir esse mundo melhor é como se a gente saísse desse estado animal desse estado só de subsistência pensando na noção de liberdade grega e fosse em direção a nossa excelência e aí é muito legal isso porque a Hannah Arendt ela ficou muito famosa por um texto que tá até refletido nessa imagem aqui que é um texto falando sobre a banalidade do mal que é o julgamento desse camarada aqui o Eichmann aí tanto faz mas o que eu quero dizer é que quando ela publicou o conceito de banalidade do mal que não falarei agora sobre ele ela foi muito criticada por esse conceito ela recebeu porrada de tudo quanto é lado e aí ela escreve um texto que é chamado Verdade Política que tá numa coletânea de livrinhos numa coletânea que é esse livrinho aqui ó aqui entre o passado e o futuro e aí o legal que nesse texto ela vai colocar algumas questões fundamentais pra gente pensar se a democracia está no CTI ou não se a democracia está morrendo se a democracia está contaminada com o coronavírus e está perdendo o seu ar ridículo isso mas foi legal pra gente pensar algumas questões olha o que ela fala nesse texto ela fala nesse texto por exemplo que a verdade ela tem um papel muito poderoso na organização do mundo a Arendt nesse texto Verdade Política ela diz que a verdade estabiliza o mundo como assim a verdade diferentemente da mentira ela produz calmaria ela consegue organizar esse mundo vai ficar mais claro o que eu quero dizer porque se a gente for pensar o exemplo oposto do mundo da verdade que seria o totalitarismo ou o fenômeno dessas tiranias que estão sempre manipulando as imagens manipulando as ideias manipulando as informações os discursos o totalitarismo ele vive ele vive um mundo da mentira organizada que é um mundo que quer sempre promover ideologias principalmente gerando medo nessas pessoas pra que? pra que a dominação se complete que ela se conclua que ela chegue ao seu extremo que é o campo de concentração que é a eliminação da diferença mas o que eu quero dizer aqui é que a Arendt diz que a verdade que estabiliza o mundo que é a verdade da ciência que é a verdade do filósofo que é a verdade do historiador que é a verdade do direito ela começa a se enfraquecer quando a gente tem uma fragilidade institucional o que significa isso? a partir do momento em que esse Estado que é um articulador entre os interesses humanos é um articulador pra que a gente tenha liberdade e tire essa fobia de Estado mas o Estado de Arendt é completamente diferente de um Estado totalitário seja de esquerda ou de direita mas a gente tem que pensar que a Arendt nesse texto fala que a partir do momento que a gente tem uma fragilidade institucional que por exemplo o direito perde sua força ou as universidades perdem seu papel vamos dizer assim de organizador do mundo a mentira organizada ganha força e o mundo ficcional começa a ganhar força o que significa isso? A Arendt diz nesse texto que uma a mentira organizada dá espaço por charlatão dá espaço porque ela chama de mundo da credulidade credulidade o mundo da credulitude e aí esse mundo da credulidade é um neologismo aqui esse mundo da credulidade é um mundo que você age não a partir da sua racionalidade do seu diálogo interno a partir do seu senso crítico mas é um mundo que você vai agir movido às vezes pelo medo e às vezes por essa mentira organizada que a partir de instrumentos midiáticos levam a cada vez mais você ter o que? Isso aqui que eu acho interessantíssimo dificuldade de distinguir o verdadeiro e do falso quando essa verdade ela vai perdendo força este homem que vive no mundo principalmente esse homem que vive para o trabalho esse homem que está atomizado ou seja voltado para si mesmo esse homem que é massa esse homem ele vai perder a distinção do verdadeiro e do falso e quando esse homem perde essa distinção do verdadeiro e do falso qualquer narrativa passa a ter força de verdade apesar de que segundo Arendt a mentira nunca vai substituir a verdade porque a mentira ela precisa estar sempre em movimento você precisa sempre de uma mentira após a outra a outra a outra a outra porque o homem ele é articulado ele é constituído a partir da verdade a verdade ela é poderosíssima como instrumento organizador do mundo então Arendt levanta esses questionamentos todos para mostrar como que na política é necessário você ter elementos para preservar essa verdade cuidado que a Arendt hora alguma ela está sendo ingênua de achar que não existe mentira na política ela está querendo salientar o papel dessa verdade em relação por exemplo às opiniões a Arendt diz para fechar essa parte que eu acho fundamental desse texto ela diz o seguinte que quando a gente pega a verdade histórica ou a verdade filosófica e leva ela para a cidade isso é até um contraponto ao próprio pensamento arendtiano quando você leva essa verdade e começa a discutir ah nazismo é de esquerda e de direita ah teve campo de concentração ah acho que não teve isso não quando você começa a discutir verdades factuais e leva essas verdades para a opinião essa verdade ela vai se desidratando perdendo força e isso leva a essa fragilidade institucional e essa criação desse mundo ficcional isso é extremamente perigoso ô Moisés posso fazer uma parte uma rápida anedota aí a partir de tudo que você falou no nosso dia a dia existe a coisa da fofoca e a fofoca é o tipo de coisa que não tem autoria ninguém sabe quem diz mas está todo mundo falando e a fofoca é uma forma de mentira nesse sentido filosófico que você está colocando porque desestabiliza as vidas em outras palavras o que eu gostaria de dizer é que a verdade ela sempre tem autoria ela é sempre frontal é sempre um vínculo humano afetivo e muito forte é uma forma eu acho que acredito que assim junto com os estudantes aqui né já que a gente está falando acho que é importante deixar isso claro né é uma forma de identificar isso mas manda ver vai lá falando isso para a gente chegar ao nosso fim demorou eu gostaria de comentar com vocês um último conceito grego para fazer um contraponto a essa ideia da verdade arentiana que está vinculada de certa medida a ação humana mas também nesse outro texto as instituições e esse papel dessa proteção dessa verdade como elemento estabilizador como o Fábio disse muito bem eu queria voltar a cena original a primeira cena da nossa aula que é a cena da morte de Sócrates para comentar uma coisa que o Foucault analisa no último livro da sua vida que é o livro Coragem da Verdade Foucault para quem não sabe morreu em 84 ele foi soropositivo de HIV e Foucault ele faz meio que um livro testamento e é muito bonito porque ele trabalha com a morte de Sócrates e o legado da sua filosofia exatamente quando ele está fazendo o seu próprio legado nesse texto que é a Coragem da Verdade que ele vai falar exatamente desse papel da verdade em relação à política e aí o Foucault já tem alguns anos que ele está analisando um conceito grego que é o conceito de parrisia o que é o conceito de parrisia? é um tipo específico de verdade existem vários tipos de verdade e é um tipo de verdade específico que é a verdade da fala franca Foucault está falando de um tipo de fala que é aquela fala que você tem a coragem de dizer exatamente sem retórica aquilo que você está pensando e essa verdade que você está pensando ela é coerente com o seu jeito de ser é o que o Sócrates fazia quando o Sócrates ele intimava por exemplo um general tipo Lax num texto famoso de Platão ou quando ele intimava pessoas importantes da Ágora e mostrava que essas pessoas não sabiam sobre o que elas estavam dizendo o Sócrates ele estava fazendo um jogo de parrisia que é um jogo da verdade e o mais doido que essa palavra parrisia significa você dizer a verdade mesmo que isso signifique colocar sua vida em risco é você colocar as coisas que devem ser colocadas colocando o seu na reta e você pode morrer pelas suas palavras e aí o que eu acho interessante aqui é como que Foucault disse que Sócrates era um parrisiasta e para o Foucault na sua análise Sócrates ele geralmente ele desestruturou a democracia porque esse jeito de falar sem oratória esse jeito de colocar a questão como ela é na sua forma crua gera o que a gente diz de um efeito no real o que significa isso você vai produzir um efeito no real porque essa fala poderosa ela pode mudar o jeito do indivíduo ser essa fala de verdade pode desestruturar ou reestruturar esse indivíduo não é à toa que quando você faz por exemplo terapia e vai num psicanalista aquele jogo de verdade que acontece naquele momento que os dois estão dispostos a jogar vai ser dita a verdade nada mais além da verdade ali aquela verdade pode te curar então existe um efeito real da verdade na vida das pessoas e aí o Foucault está analisando como que o Sócrates propõe esse jogo de cura como que Sócrates a partir dessa fala queria tirar esse cidadão dessa hipocrisia dessa demagogia daqueles jogos políticos que existiam em torno da democracia e aí o Foucault por fim analisa que a parrisia ela tem um papel que é muito importante que é o papel da crítica a crítica é um papel fundamental para o intelectual e para o Foucault o intelectual exerce o seu papel na sociedade quando ele exerce essa parrisia essa fala específica do intelectual essa fala crítica e o Sócrates ele fazia isso ele usava essa potência crítica o tempo todo e aí para a gente finalizar e falar finalmente dessa democracia em risco desse totalitarismo como diria Foucault num texto para uma vida não fascista desses micro fascismos que estão o tempo todo ao nosso derredor o tempo todo nos levando a corroer essa democracia essa ação humana esse contato humano eu quero falar da última fala de Sócrates antes de morrer que nos leva a umas reflexões bem maneiras para a gente encerrar a nossa live que está eterna mas para mim está sensacional é riquíssimo é potente dá vontade de desdobrar ainda mais o raciocínio você que está até o final eu fico feliz por você estar com a gente que essa live está sensacional poder falar dessas coisas força olha só as palavras finais de Sócrates são para Críton para quem não lembra naquela imagem é esse camarada aqui que está com a mão na coxa de Sócrates e aí as palavras finais é o seguinte o Sócrates simplesmente fala assim Críton pega um galo então um bicho e faz um sacrifício a esse deus aqui que é o deus da cura que é o deus esculapio então ele fala isso por muitos anos essa frase de Sócrates na filosofia é uma frase enigmática o que Sócrates quer dizer com últimas palavras se a gente for pensar season finale da vida de Sócrates um momento assim que é o auge Sócrates fala assim ó esculapio Críton vai lá e faz um sacrifício para o deus da cura Moisés um outro perdão de te derrubar um outro enigma um outro enigma também do momento da morte né é que perguntam cadê Platão exato o moleque está desde os 9 anos de idade acompanhando Sócrates e aí a história da filosofia abre aspas diz assim Platão vírgula estava doente porque ninguém sabe onde raios o cara estava né e o que quer dizer essa doença né será que é a doença de alma será que é a doença física é aí deixo para vocês as conjunturas mas o que eu quero dizer aqui para a gente chegar a esse fim que por muito tempo isso foi uma questão assim o que que rola o Nietzsche esse bigodudo aqui que eu gosto pouco também ele faz uma leitura que o Foucault vem discordar frontalmente mesmo o Foucault sendo um grande entusiasta da leitura nietziana de mundo o Nietzsche diz o seguinte que Sócrates no final da sua vida deu uma fraquejada porque quando ele fala que a partir da sua morte ele vai ser curado que é isso assim que Nietzsche está lendo o sacrifício esculapio é como se ele estivesse dizendo na leitura de Nietzsche lá no Gaia Ciência que Sócrates está dizendo que a vida é uma doença e que a vida não pode ser vivida mas o próprio Nietzsche em alguns momentos fala bem do Sócrates em outros não dizendo que Sócrates era uma potência na sua vida porque ele o tempo todo está se pondo e cuidando de si e colocando suas verdades então o Foucault não concordando com essa leitura de Nietzsche ele nesse livro Coragem e Verdade vai se apoiar na leitura de um cara chamado Dumesil que era um mestre francês das mitologias e ele diz o seguinte que na verdade eu acho isso sensacional que quando Foucault oh perdão quando Sócrates pede o sacrifício ao galo esculapio ele está dizendo o seguinte oh Críton finalmente nós estamos curados curados de que? estamos curados da opinião do outro a gente consegue viver as nossas verdades agora cuidado quando eu estou falando dessa epimeleia que é essa ideia de um cuidado com a opinião do outro não significa que Sócrates está dizendo que a gente tem que fazer o que quer e viver na sociedade de forma anárquica desconsiderar a coletividade não é de que a gente não leve uma vida em função de conceitos e de ideias que a gente não faça um sentido para a gente Sócrates quando perguntava o que é justiça o que é amor o que é verdade ele está querendo buscar isso de uma forma mais precisa definições mais claras que ele sabe do poder da verdade em relação a gente para a gente em Foucault também isso vai ser chamado de o cuidado de si no Foucault tardio o cuidado de si uma estética da existência desse cuidado de si para a gente fazer as nossas considerações finais deixa eu tirar essa tela essa imagem vamos voltar nós dois aí galera ainda bem que vocês estão aí firmes e fortes parabéns a vocês e aí está vendo só nós tivemos através do fim da democracia várias considerações aliás Moisés as pinturas de Jacques-Louis Davi a pintura de Feuerbach a pintura de Ingres e nós tivemos aí também três filmes não foi? ou foram dois filmes o filme de Sócrates e o filme da Hannah Arendt não é? o que você acha? eu comentando finalmente eu achei sensacional a gente quer que vocês comentem que vocês participem para a gente ver se a gente está indo no caminho certo esse pilotão foi sensacional e é isso aí falou galera até mais até mais a gente se vê tamo junto aí abração